Boa tarde, queridos! Boa tarde, minhas queridas! Nossa, eu falei alto demais, não falei, Rô? Você não achou? Porque eu falei muito alto. Ai, um pouquinho, hein, Lu? Acho que se alguém tava dormindo em casa, acordou agora com o meu boa tarde. Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. É um prazer estar aqui com vocês de segunda a sexta. E hoje, hoje, como sempre, o programa tá cheio de coisa legal, cheio de coisa boa. O nosso objetivo, o nosso intuito, é que você tenha só uma hora pra você, sabe? Tirar um tempo pra você, tirar um tempo pra você se cuidar, por isso que a gente fala de saúde. Tirar um tempo pra você pensar em você, por isso que hoje a gente vai falar de moda também. E tirar um tempo pra você, realmente, às vezes não fazer nada. Então, larga essas panelas aí, deixa tudo de lado, só confere se não vai queimar nada. E senta confortável aí no seu sofá, na sua cadeira, porque o programa é feito pra você, com muito amor, com muito carinho, tá bom? Eu vou ter um desfile hoje de roupas lindíssimas, da Elisabeth Hill. E a Rose já tá aqui do meu lado, tudo bem, Rose? Oi, Luto, oi, de você? Que joia, graças a Deus. Tem cada roupa, gente, mas cada roupa, assim, ó, de tirar o chapéu. Inclusive, eu tô usando o Elisabeth Hill hoje, que eu já mostro pra vocês, tá? Lá na culinária, quarta-feira é dia de Chef Kids. Oi, Isabele. Oi. Tudo bem? Tudo. Quantos anos você tem, Florzinha? Cinco. Quanto? Cinco. Como é que faz cinco com a mão? É assim? Tudo isso? É. E quem que é essa moça bonita do seu lado aí? A minha mãe. E como é que é o nome da sua mãe? Amanda. Amanda. Vocês vão me ensinar a fazer o que, Isabele? Bolachinha. Do quê? De leite condensado. Hum, mas deve ser muito gostoso isso, né? Aham. Você já comeu? Já. Quantas? Um monte. Um monte. Já a gente vai bater um papo com a Isabele, que tá junto com a mamãe dela, é a Amanda. É a semana do dia das mães, né? Então, Chef Kids de hoje tá mãe e filha. A Amanda que vai botar a mão na massa, né, Amanda? E a Isabele que vai narrar a receita toda, tá bom? O doutor Paulo daqui a pouco tá aí também aparecendo na sua telinha com as plantas medicinais que fazem bem pra nossa saúde. E inclusive tem fotos que vocês mandaram através do nosso WhatsApp, que é o 9993-1366, com as plantas que moram aí no seu jardim. Será que essa planta que mora na tua casa aí tem algum benefício medicinal? O doutor Paulo vai responder já já, tá bom, queridos? E aí